Se liga nesse dinossaurinho devorando essa lagartixa, quase não aguenta engolir. Mas preste atenção, essa é uma Eudinamis orientalis, a identificação foi feita por Dedenisaurus, né? Só que ele não consegue engolir inteiro não, mas se prepara, porque no final vai ter uma surpresinha aí. Ele vai fazer uma espécie de caquinha, e o cara que filmou a registrou, e a mãe vai pegar. Ela está envolta em uma espécie de saco, a gente chama de saco fecal. Calma que você vai ficar bolado com isso. Mas primeiro vamos focar aqui na tentativa de deglutir a lagartixa. Parece não caber, né? Mais aves. Bom, tem aí os seus meios. Caraca, é muito legal esse pássaro aí. Ele é um cucolide, da família dos cucos. Ó, lá vem o bolo fecal. Eita, pegou. Vai levar embora.